BELA ARTE RIO Bata no rato três vezes pra entrar Pai, você veio! Tem comida, não é? Feliz dia do Paracita! Feliz o quê? Vovó Frank! Crianças, Nicole, isso é pra você Obrigada, você sempre estará viva em nossos corações Tia, avó, Petúnia Desculpe, eu não achei nenhuma escrita de Nicole Ainda mais procurando do escuro Quem chamou esse cara? Eu! É uma reunião de família de verdade Tá atrasado, pai, quase perdeu a música Pelo menos eu estou aqui agora E se alguém perguntar, eu também estava aqui na quinta-noite Entre oito e onze horas Vamos, crianças, todos juntos Cantando a canção do Parasita Lá vem nele o Parasita Sempre contra o que um golpe ou uma fita Com o olho roxo e o nariz Com tudo e a roupa De um policial Cascudo, mentiroso Parte viver de ladrão Só que atroca a felicidade Pode exolação Lá vem nele o Parasita Sempre contra o que um golpe ou uma fita É um marido ruim e um próximo pai Se desaparecer ele tarde já vai Seu rosto é feio de amargar Se você partir o meu meio Só lixo vai achar Lá vem nele o Parasita Sempre contra o que um golpe ou uma fita Pois é, e cadê o doce? Não tem doce É só lixo pra simbolizar Como o Parasita é podreter por dentro A bondade em sua alma ninguém achou Esposa e filho abandonou Quando o casamento ele arruinou o Parasita É sempre pronto com o truque Ou mentira Ou delito Ou uma trama Ou uma farsa Ou uma fraude Ou um crime Ou um roubo Ou trapassa Ou um golpe Ou uma fita Olha, não era sobre mim Eu sei, a canapuça serviu Fica tranquilo, pai O Parasita não é sobre você É uma tradição muito antiga A mamãe disse que começou Quando os peregrinos chegaram à terra E foram todos abandonados Pelos pais imprestáveis Sabe quem? Os ingleses Não, filho Eu acho que foi invenção da sua mãe Porque ela não me suporta Eu inventei pra distrair o nosso filho Pra ele esquecer o dia que você abandonou a gente Sim, porque eu não suporto você Me desculpa, Ricardo Não devia ter vindo Não posso compensar pelo que eu fiz com você Eu perdi muita coisa Ele foi embora Aquele safado roubou a minha carteira Ah, isso é ruim O que a gente faz pra animar ele? Ah, já sei Rock de pai Eu vou mandar ver Até sentir o rock'n'roll Vou mandar o rock muito sensacional Vou sacudir e balançar E até cavandar Vou matar sua sede com o rock total Uau, o rock parece grande coisa, mas... É como se te levassem num parque de diversões Falando que vai se divertir pra caramba Mas não pode andar nos brinquedos Eu acho que ele tá meio que curtindo Vamos animar ele com dança de pai O que que foi? É que essa música é da geração do meu papai Nós vamos seguindo pra... Uau, 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 uau Uau, uau Uau